Daniel Assis, é bissexual e já namorou galã da Globo e choca um total de zero pessoas. Essa é mais uma notícia que você não pode dormir sem saber. Foi dada com exclusividade aí pela jornalista Mariana Moraes? Foi pela Mariana? Produção. Ó? Foi a Mariana Moraes que deu essa exclusiva? Foi a Mariana Moraes do portal Meio Norte em Off. Valdelúcio Barbosa, muita gente não chocada. Esse foi o ator que foi pego transando na varanda? É, ele tem essa fama aí de ser bastante mulherengo, né? Ele tá fazendo o maior sucesso em Vai na Fé, a trama aí, nova novela das nove, da Rede Globo. Ele interpreta, inclusive, lá o personagem Benjamin, tem feito aí um mistério sobre a sua sexualidade, que de fato ele tem chamado a atenção dos telespectadores e das telespectadoras, né? E aí a Mariana Moraes trouxe aí, inclusive, já tinha revelado que o rapaz é conhecido ali por ficar com diferentes mulheres, incluindo atrizes, até uma produtora da novela. Agora, né, o que pouca gente sabia e que a Mariana revelou é que, na verdade, o galã é bissexual, né? A sua revelação que trouxe, inclusive, ele já teria namorado. Morou junto com um ator com quem fez um par romântica em uma série do stream Globoplay. É o Alejandro Clavoex, que seria esse parceiro com quem ele teve um relacionamento mais sério e chegaram a morar juntos, segundo a Mariana Moraes. Os dois já haviam protagonizado um casal gay, né, em uma série, e ambos se conheceram, inclusive, na gravação dessa série. Começaram a engatar um relacionamento durante as filmagens e começaram em setembro de 2021. E, apesar do romance ser de conhecimento de todos, que trabalhavam diretamente com eles, o grande público desconhecia o envolvimento entre os dois atores. O que, de fato, é que eles dois, o que chamou a atenção na série, ficou bastante... viralizou nas redes sociais, foi o beijo que eles deram em cena, que foi de tirar o fôlego, né? O entrosamento entre os dois chamou bastante a atenção, inclusive essas imagens aí eram na cena. Deixou de ser a atuação, foi real e oficial. Deixou de ser a atuação para ser o real e oficial. E aí, agora, ele vai na fé, tem chamado a atenção também, pelas cenas em que ele aparece sem camisa, muitos telespectadores têm ido, né, o público que acompanha ele tem ido às redes sociais, deixam lá centenas de elogios, e agora vem a revelação de que ele é bissexual. Rapaz! E aí, Amanda Nara? Ai, gente, o que falar disso, né, gente? Eu não tenho muitos comentários a falar, porque como foi bem dito aqui nesta bancada, não surpreendeu ninguém, né? Mas, enfim, a gente espera que esteja feliz, né? Enfim, é isso. Realmente impressionante. Que é o que importa, né? É o que importa, né? Se a pessoa está feliz sendo bi, sendo gay, sendo lésbica, sendo... Um ovni. É, tipo assim, cara, não tem muito o que comentar, porque é algo muito íntimo, né? A gente sempre comenta aqui num programa da tarde, que é uma coisa muito pessoal. Então, se a pessoa está se sentindo bem assim, está feliz assim, é isso que importa. A gente só deseja boas energias para que essa pessoa sempre se sinta feliz da forma como o bem preferir. Bom que tem mais opções, né? Um lado, um outro, que um lado é difícil. E bem que tem gente que escolhe mais por um lado, diz que é bi, mas sempre tem um lado preferido. Não passa fome. Não passa fome. Não passa fome. Não passa fome. Bem, olha, deixa eu falar em não passar fome. Tá, fica.